O Gaiteiro e a Violeira Começam os festejos, a noite de São João Começam os festejos, a noite de São João Moças vestidas da chica, coloridas do montão Os muris pintam a cara e o bigode de carvão Já formei minha quadrilha, vou dançar com animação O céu está em festa, a noite de São João O céu está em festa, a noite de São João Tem fogueira, tem páscoa, milho verde e pinhão Casamento, brincadeiras, pescaria e bailão Convidados e quadrinhos na maior agitação E o delegado leva logo todo mundo pra prisão E o delegado leva logo todo mundo pra prisão O casamento é esperado, é uma baita confusão O noivo é trazido à força, pois fogia da obrigação O pai da noiva despedida diz, tu vai casar ou não E a quadrilha dá início à noite de São João E a quadrilha dá início à noite de São João E a quadrilha dá início à noite de São João E a quadrilha dá início à noite de São João